Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Santos e o nosso vídeo de hoje está muito legal. Você quer ter um pé de pimenta carregado como esse daqui? Inclusive essa pimenta aqui que é a Carolina Hippie, olha só que maravilha de pimenta. Essa é a pimenta mais forte do mundo. Assista o vídeo até o final que eu vou dar todas as dicas de como consegui fazer isso aqui no meu pé de pimenta. E hoje estarei fazendo a colhida de todas essas pimentas. Aproveita e deixe um like aqui no vídeo, se inscreva aqui em nosso canal e no final desse vídeo compartilhe com seus amigos. Muito obrigado desde já e vamos lá para o vídeo. Em primeiro lugar precisamos de um vaso bem grande, assim. Esse já está pequeno. Quanto mais maior, melhor é para o pé de pimenta desenvolver assim, olha o tamanho desse pé de pimenta. E, além disso, precisamos de uma terra fértil, preta se possível e bem drenada. E aí você plantou ela aqui, a cada 30 dias você começa a fazer a adubação. Você coloca a terra adubada, a primeira, e a cada 30 dias você continua adubando. Que adubo usar? Para você usar no orgânico, usa para um vaso como esse aqui, de uns 8 a 10 litros, uma colher de sopa de torta de mamona e uma colher de sopa de farinha de osso, que é isso aqui. De 30 em 30 dias. A torta de mamona vai ajudar a sua planta a crescer e desenvolver, que contém o nitrogênio, né? E a farinha de osso vai fazer com que sua planta frutifique, floresce e frutifique. E também você pode usar uma colher de cinzas. Eu não tenho cinza aqui. No começo, o pé de pimenta, ele sofre muito com pragas. Depois de grande, ele melhora, mas no começo é muita praga, assim, nessas folhas aqui, ó. Aí o que você tem que fazer? Compra isso aqui, ó. Eu gosto de usar sulfato de cobre. Dilua uma colherzinha e um litro de água. E borrifa nas folhas, assim, em geral. Frente e verso. Se você não encontrar isso, você pode usar também o enxofre, ó. É muito bom pra isso. Aí vai evitar todos os fungos. Ok, pessoal? Aí você fazendo isso, a cada 30 dias, até também pra combater, você vai ter esse belo pé de pimenta carregado assim. E para que você venha a ter sucesso assim também, você tem que ir morando aqui no Sudeste, Sul. No Nordeste, pode ser em qualquer época. Eu sou nordestino, eu sei como que é lá. Pode ser em qualquer época. Mas se você mora aqui no Sudeste ou no Sul, você tem que plantar isso aqui, a pimenta, em agosto e cuidar dela pra que ela venha a produzir em janeiro. Em janeiro ela venha a produzir desse jeito aqui. Porque gosta muito de sol. Tem que ter muito calor pra ela produzir. Ok, pessoal? Agora vamos lá a colher, tá? Eu vou colher na mão mesmo. Olha só, que bela pimenta, ó. Se você quiser adquirir a semente da Carolina Rippe, eu vou disponibilizar no meu canal um pezinho bem em conta, tá bom? Olha só. Aqui eu envio pra qualquer lugar do Brasil, carta registrada. Eu mando no envelope. Bom, eu vou colher tudo aqui e já volto. Terminei aqui, galera. Tá aqui minha mega colheta de Carolina Rippe. Olha a quantidade. Olha a quantidade. Aqui tem mais de um quilo de pimenta. Dá pra fazer muito molho porque essa pimenta é muito forte. Olha só aqui. Que belezura. Eu acho muito linda essa pimenta. Ok, pessoal? Portanto, esse foi o nosso vídeo de hoje. Você gostou das dicas? Se você seguir as dicas do jeito que eu ensinei, você vai ter uma colheta farta como essa daqui. Se você gostou, deixa um like aqui no vídeo. Se inscreva aqui no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.